e aí pessoal mais inovação ao quadrado no ar no programa de hoje exoesqueletos ajudando paraplégicos a voltar a andar tem um novo exoesqueleto no mercado chamado indigo robotic que recebeu aprovação do fda que é a instituição nos estados unidos responsável para por aprovar tudo que é relacionado à saúde ele pesa 13 quilos como disse é um exoesqueleto que não é tão levinho são 13 quilos mas é suficiente para paraplégicos levarem consigo para todos os lados é uma versão anterior de outro exoesqueleto de uma outra empresa pesava 25 quilos e era muito mais caro que esse como a gente vai comentar daqui pra frente então já é um grande avanço nesse aspecto né reinaldo essa novidade é principalmente é quem já teve um membro da família né com dificuldade de locomoção no paraplégio depois do acidente sabe a dificuldade que é viver com essa condição então a notícia boa que é tanto o modelo anterior da outra fabricante quanto esse agora foram aprovados nos estados unidos e na europa né na europa já está aprovado desde o final do ano passado nos estados unidos que é um pouco mais rigoroso está sendo aprovado agora esse exoesqueleto ele custa 80 mil dólares é caro não é o preço de um pequeno apartamento vamos dizer assim mas mais uma vez para quem tem problema é uma salvação ele é é ele é um como se fosse uma vestimenta da cintura para baixo né vai até seu pé e ele tem motores que ajudam a pessoa movimentar as pernas é através do do movimento de balanço é como se fosse o cego é aquele aquele veículo você anda você vai pra frente e ele anda pra frente vai pra trás ele vai pra trás vai pro lado ele vira e por aí vai então eu acho que é uma notícia muito legal porque vai dar uma qualidade de vida muito maior né pra quem está acostumado a ficar na cadeira de rodas ou quem está acostumado a ver o mundo deitado né é voltar a se reerguer novamente algo muito muito emocionante e muito bacana então essas empresas são de parabéns e eu espero que muito em breve o preço cai um pouco então ele já é bem flexível né estava lendo no ele tem suporte no joelho no pé e no quadril então assim é dá pra se fazer vários movimentos com isso e como você estava falando como tudo quase tudo que a gente conversa aqui é são novidades ou são inovações que chegam no mercado a um preço proibitivo depois eles vão ficando cada vez mais acessíveis como você mesmo disse agora isso aqui 80 mil dólares converte para o real principalmente 300 mil reais mas já é um valor que algumas pessoas podem pagar já é um valor que dá para fazer uma campanha de repente para que uma pessoa que não tenha tanto quanto as condições financeiras assim consigam é ter acesso a um produto como esses e a tendência é cada vez ficar mais barato né é exato assim mesmo que a pessoa não tenha condições é possível pedir doadores fazer uma vaquinha né tem até sites de crowdfunding que fazem isso então já é uma possibilidade que não existia há dois anos atrás então já é um grande avanço eu acredito que ele esse tipo de exoesqueleto nos próximos cinco anos ele vai cair para a faixa de uns 25 mil dólares porque a tecnologia usados motores e toda eletrônica cai de preço muito rapidamente ele vai melhorar de qualidade deve cair para em torno de 25 mil dólares que é um preço bem mais acessível o preço do carro ainda é caro para a maioria das pessoas mas mais uma vez se todo mundo ajudar eu acho que é uma solução bem bem bacana as pessoas que não conseguem se locomover em pé novamente bom exoesqueleto ainda não está sendo vendido no brasil mas ele já está disponível nos mercados dos estados unidos e da europa se quiser saber mais a respeito é só clicar nos links aqui de um tal vídeo como sempre de repente está aí uma boa solução para aquele seu querido que não consegue andar ou não pode andar mais né bom ficamos por aqui hoje não é isso reinaldo é isso aí valeu valeu o pessoal mais uma vez até a o próximo